Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite a todos vocês. Está começando mais um programa recheado de esperança e otimismo. Está começando mais um emprego ou olho da rua. Vamos conhecer agora o nosso chefe e os nossos participantes. O nosso primeiro participante, como vocês vão poder observar. Essa moça que está aqui, nossa frente, muito bonita, muito gostosa, muito simpática. É a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom? Bom, nós temos aqui também ele que é super inteligente, trabalha num sistema muito complexo na NASA. Euclides, uma salva de palmas para o Euclides, por favor. E finalmente, à minha direita, a filha do chefe. Vamos agora então, por favor, chefe, fique à vontade. Olá, olá, filha. Olha, bem apresentador plateia, olha, sim, eu sou o chefe, sim. Ela é minha filha, mas aqui nesse programa eu serei totalmente imparcial, ok? Não vai ter favoritismo. Nem mesmo, meu amor. É o papai. É o papai. É o papai. Não, Gil. Foi ele. Seu tomou dia. É, não vai ter favoritismo, ok? Vai, não vai ser difícil. Vai ter prova de resistência, que nem do Big Brother. Não vai ficar em pé, sem lijar, não, né? Não, não, filha. Muito bem, muito bem. Vamos para a nossa primeira prova, que é a prova de conhecimentos. Você pergunta primeiro para o Euclides. Ok, Euclides. Claro. Cálculo. Qual a raiz quadrada de 139? 11,789 dízima periódica. Olha, dividida por 3, multiplicada por 27, pega isso e leva ao cubo. 1 milhão, 191 mil e 16. Uau. Probabilidade agora, se uma pessoa adulta, digamos, não transou até hoje, não vai transar amanhã, qual a probabilidade dela transar hoje? Existe sempre uma possibilidade, tá? Ah, tô bem. É zero. É zero, meu filho. Perdeu na estatística e na falta de senso de realidade. Próximo. Política internacional, ok? Presidente dos Estados Unidos. Boreca Bama e Cláudia Cunha. Hã? Diretor mongol que dominou a Horácia. Mahatma Gandhi e Cláudia Cunha. Qual o terceiro de Mahatma Gandhi? Cláudia Cunha. Olha, como a gente pode ver, aí você não resolveu muito bem seu complexo de Cláudia Cunha, não é mesmo? É, por essa aqui, desequilibra, a gente vai dar só meio ponto pra você, ok? Cláudia. Cunha. Muito bem, muito bem. Agora é hora de você fazer as perguntas para a Carol. Ok, ok, meu amor. Ah, onde que ela tá? Ah, show. Onde que ela tá lá? Agora vai. Ela é linda, né? Então, meu amorzinho, qual o sobrenome, qual o sobrenome daquela cantora que você adora? Kate Perry. Perry. Ai, muito bem, ela é linda, olha como ela é linda. Ela é muito linda, meu amor, muito bem. Tudo bem, tudo bem. Fim dessa prova, ok? Vamos agora, então, para a prova de atividades do dia a dia. Valendo. Valendo. Vamos lá, senhores. Uau. Eles estão com papéis da mesa de escritório. Eles estão organiz... Eles... Senhor... Não é melhor nós fazermos outro tipo de seleção. Baby, you're a firework. Come on, let me walk. Yes, baby. Ok, ok, ok. As provas... Ha, ha, ha. As the children face the sky. Ha, ha, ha. Ah, ganhou. Já ganhou. Melhor atividade, né? Que tal, senhor, o senhor... Dona Cláudia, vamos para você, então, agora? Uma prova para a senhora um pouco fácil. Sim. Vamos ver quanto tempo a senhora consegue ficar sem fumar, ok? Valendo. Merda, perdi. Perdeu. Exatamente. Logo. Então, seu Euclid. Seu Euclid, para você o desafio é fácil. Desafio é fácil. Dá preparado, Euclid. Então, o desafio é pegar no seio da Cláudia. Senhor. Você é pegar no seio da Cláudia. Pode aí, vai em frente. Desafio é esse. É pegar no seio da Cláudia. Eu poderia desenvolver um software que pegue em peitos? Não. Mas ficou claro que o desafio é peito, né, Euclid? E que tal um ipeito? Vai bem logo. Tem um aplicativo de peito. Pode começar a fazer o tique-tique. Pega nessa peitola, rapaz. Vem logo. Pega na peitola, rapaz. Pega. 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 Já consigo. Não posso. Eu não sei fazer isso. Mas perdeu. Mas que chato, né? Agora o desafio é pra minha xuxuca, meu amor. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Tá me ouvindo, meu amor? Então, o desafio dela é ficar mais linda do que ela já é. Isso é impossível. Então, ela ganhou. Parabéns, meu amor. Parabéns. Olha que linda. Olha. Bom, parece que temos uma vencedora, foi a Carol, parabéns, Carol, parabéns. Obrigada. Eu queria agradecer. Queria mandar um beijo pro meu pai, pro minha mãe e pra você. Então, lembrando... Vem que ele revista aí pra Rihanna. Ah, meu amor. Obrigada, pai. Ah, lembrando que ela já tem a vaga garantida na nossa empresa, nepotismo ilimitado, hein? Vem correndo, vem. Senhor, eu tô um pouco constrangido, eu vou pedir demissão. Ah, Leandro, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigada, pai. O que é amor? O que é isso? O que é isso?